É o Laifinho, manda pra elas Prazer, Tia 20 que é o logo, eu tô só calado Ele na base Canal Brega Exclusivo Ela veio me dizer que estava com saudade E lá no meu barraco, ela quer sacanagem Não posso perder tempo, então brota aqui mais tarde Não posso perder tempo, então brota aqui mais tarde Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taco, taco, saco Bota o colchão no chão e te taco, taco, saco Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taco, taco, saco Bota o colchão no chão e te taco, taco, saco E o bagulho fica toido Quando ela ficar de quatro E o bagulho fica toido Ela por cima e eu por baixo Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te taca o saco Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te daco, 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 bota o colchão no chão E te daco, 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 daco Canal Brega Exclusivo Escreva-se Ela veio me dizer que estava com saudade E lá no meu barraco ela quer sacanagem Não posso perder tempo então brota aqui mais tarde Não posso perder tempo então brota aqui mais tarde Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te daco, 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 daco Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barco, bota o colchão no chão E te taco, taco o saco Bota o colchão no chão E te taco, taco, taco o saco E o bagulho gringa toido Quando ela fica de quatro E o bagulho gringa toido Ela por cima e eu por baixo Já sabe o que eu faço Lá no meu barco, já sabe o que eu faço Lá no meu barco, bota o colchão no chão E te taco, taco o saco Bota o colchão no chão E te taco, taco o saco Já sabe o que eu faço Lá no meu barco, já sabe o que eu faço Lá no meu barco, bota o colchão no chão E te taco, taco o saco Bota o colchão no chão E te taco, taco, taco o saco E te taco, taco, taco o saco